Everybody put your hands in the air E fala peixada, aqui é o Denis do canal Filho de Peixe A gente tá aqui pra falar a novidade de janeiro, da atualização de janeiro Que foi o Super Chat Esse botãozinho aqui, pra você melhorar a tua visualização nos chats de divulgação Só que como tem bastante gente que utilizou o Super Chat durante o mês de fevereiro A gente ficou pensando aqui numa maneira de também valorizar o pessoal que tá utilizando o Super Chat Deixa eu só explicar rapidinho o que é isso, o que é o Super Chat Super Chat, quando você ativa, você escolhe o valor E o seu comentário na live de divulgação, ela fica destacada durante o tempo Dependendo do valor que você usa E esse valor que você doa para o canal, que você paga pra utilizar o Super Chat Ele vem aqui para o canal Então é uma maneira de você incentivar os canais que você curte, que você gosta Tá, tem gente utilizando o Super Chat no nosso canal E nós pensamos, poxa vida, como agradecer essas pessoas Nós, pra divulgarmos os canais, pra dar uma melhor visibilidade A gente tem a live de divulgação de canais aqui do canal Filo de Peixe Nós não utilizamos a divulgação em vídeo Mas só aqui uma maneira de agradecer esse pessoal que tem utilizado o Super Chat É fazer a divulgação em vídeo deles Então vou pegar o pessoal aqui E nós vamos iniciar um Super Mural Super Chat No canal Filo de Peixe Você vai estar ouvindo um barulho de fundo aqui atrás É o Thor, que tá atrás de mim, o meu filho caçula O Kalel é quem me auxilia aqui Na verdade, o verdadeiro Filho de Peixe é o Kalel Quem é o dono do canal Filho de Peixe é o Kalel Que já passou dos 10 anos, que é o Game Player aqui E tem o Thorzinho que tá chegando aqui De vez em quando você vai ouvir um barulho Então agradecendo aí o Gleison O Gleison tem um canal bacana Eu quero que vocês se inscrevam no canal dele Tá bem legal Uma banner legal, um avatar legal Utilizou o Super Chat Acho que foi o primeiro a utilizar o Super Chat em nosso canal Tem um conteúdo bacana Deixa eu ver desde quando que existe o canal dele Ele existe desde 29 de novembro de 2014 Dá aqui as boazinhas no canal Tá com 309 inscritos Vamos dar aquele apoio E ele troca sub também Vem aqui trocar sub com o nosso amigão Gleison Vlog O próximo é o GameBR Player Ele tá começando agora Não tem conteúdo ainda Mas dá pra você conversar com ele Dá pra você se inscrever E dá pra você também Trocar inscrito com o GamerBR Player Que é esse fera aqui O OLK Games Que também deu uma força pra gente no Super Chat OLK, brigadão, cara Pela sua força Tem bastante coisa legal Banner legal Eu colocaria aquela barra Aqui e também os parceiros Qual barra que eu tô falando Tô falando Opa Essa aqui também Essa barra aqui ó Início, vídeos, playlists, canais, discussão Sobre tanto você como o Filipe Aqui o TV RSS RRS Já utiliza OLK, brigadão pelo teu apoio Tá? Filipe Lima Cadê a tua banner, meu amigão? Cadê os teus vídeos? Tem que colocar conteúdo Tá começando agora O cara também colocou Divulgação O Filipe aqui ó Ele falou Pra ajudar ele Chegar aos 500 Tá fixado o tópico dele Aqui no nosso chat Divulgação Filipe Boa sorte aí pra você O TV RRR RRS Gamers Cara Conteúdo espetacular Uma identidade visual Muito bacana Do seu canal Gostei da sua banner Deixa eu ver Desde quando tem o seu canal 253 inscritos já Certo? 1068 visualizações Tá muito bacana O seu canal Ele existe desde 2009 Foco na divulgação Meu amigo Que você vai crescer bastante E conte com a gente Vamos Tem mais gente aqui Que pediu ajuda Que é o Andrei Fran Games O Chino Esse pessoal Utilizando o Superchat Aqui eu tenho Música Flix Pagou em euro Pra o Superchat Cara Bem bacana O Mine Amigos Vamos ver aqui O Andrei Falta sua banner Meu amigo Vamos dar aquela força A gente se inscrevendo Tem que melhorar um pouquinho A identidade visual Do seu canal Também Melhorar com as Com as miniaturas Andrei Andrei Henrique Vamos dar aquela força Pra ele Porque ele tem dado Aquele apoio No nosso No nosso canal Como Como Aqui você tem o Fran Game BR Tá devendo A banner Pra gente O Fran pediu Ajuda Aqui Também Fixou comentário No nosso chat Tá fixado Aí utilizou O Superchat No canal Filho de Peixe Certo Como utilizar O Superchat Eu vou explicar Rapidinho Aqui Tá o Fran Tá o Chino Tá o Música Flix E tá o Mine Amigos A gente já fala Sobre o canal deles É só clicar Nesse botãozinho Que ele vai dar as opções Você paga Com o Google Play Se você tem cadastro No Google Play Lá você consegue Já fazer O pagamento E fixar O seu comentário Aqui no nosso chat O seu comentário Fica melhor visualizado Às vezes fica fixado Às vezes dá uma cor Diferente pra ele E dá uma visibilidade maior E se você simplesmente Quer incentivar O nosso trabalho Basta doar Qualquer valor Aqui no Superchat Que uma parte Desse valor Vem para o canal Que serve pra gente Melhorar equipamento E tudo mais Certo E ganhar uns trocos também Não sejamos hipócritas Dinheiro É muito bom Todo mundo sabe O Fran Games Está aqui Identidade visual Bacana também Do canal dele Precisa colocar Aquela barrinha Com várias opções Fran Obrigadão pelo apoio Cara Está aqui o Shino And Pedrinho Cadê os seus vídeos Amigo Cara banner Espetacular Está sem vídeos Ainda com 46 inscritos Bacana Pra quem está sem vídeo Mas tem que colocar Conteúdo amigo Não basta ter canal Você precisa Ter conteúdo Você já está com o seu canal Desde 2016 Vamos investir em conteúdo Fera Está aqui também O Música Flix Música Flix Tem crescido Bastante A gente tem visto O crescimento dele Bastante música Legal No Música Flix Está bacana Obrigado pelo seu apoio Também Conta com a gente Parceiro O Mine Amigos O Mine Amigos Precisa colocar Uma banner Uma banner Diferente Uma banner Do seu canal Vamos ver O seu conteúdo Vamos ver O seu conteúdo Está batendo No fundo Aqui um ferro É o Thor Batendo um ferro Só falta Batendo um martelo Conteúdo bacana Do Mine Amigos Bacana O teu canal Gostei Para caramba Vamos dar aquela força Para o Mine Está o link Do canal dele Está aqui o nome Está o Avatar Vamos dar aquela força Obrigado por ter utilizado O Super Chat Do canal Filho de Peixe Um cara normal TV O Play Games Também deu aquela força Aquele apoio Teve o seu comentário Destacado no nosso chat O Android Clash O Nós Fica Louco O Chip Melodias Entrando aqui Para o nosso mural Super Chat De Fevereiro Em Março Vai ter bem mais Aqui um cara normal TV Está bacana No seu canal Vamos ver se tem mais vídeos Teste da nova série Tem mais vídeos Tem conteúdo bacana Aqui Para um cara normal TV Está aqui Cara Obrigado pela sua ajuda Play Games Crescendo bastante Também Vamos se inscrever No canal dele Conteúdo legal Tem Gangstar Tem gameplay Do Roblox Tem como baixar GTA San Andreas E o Thor Está soltando O grito aqui Vou colocar você Para falar No microfone Daqui a pouco Filhão Ah rapaz Android Clash Seja bem vindo Ao canal Filho de Peixe Fera Muito Muito conteúdo legal Referente a Clash of Clans E Clash Royale Nós fica louco Tem bastante coisa zoeira Isso Parece que tem bastante coisa zoeira Está legal Sua banner Está legal Seu avatar Bastante coisa legal Aqui No Nós Fica Louco Isso mesmo Parceiro Vamos lá O Shib Melodias Cara Shib É uma arte Japonesa É um tipo de desenho Japonês Shib O Shib Eu não sei como Que pronuncia Isso aqui O Play Games Eu já falei Play Games Eu já falei Está legal O seu conteúdo Também crescendo Para caramba Cara Vamos lá Quem quer parceria Troca inscrito Aqui com o Shib Vai lá e fala Que viu E no mural Para de gritar Guri Vai que viu O Shib Melodias No mural Superchat De fevereiro Do canal Filho de peixe Vamos ver quem está Mais aqui O Stone Play Eu abri O Shib Não O Stone Eu não abri O Pedro Eu não abri Está o Gleidson De novo Aqui Vamos abrir Mais uma vez Está o Feb Tal E o Wig Craft Nossa Vocês colocam Nomes difíceis Está aqui O Stone Play Está muito bacana O canal do Stone Play Vamos ver aqui Os vídeos O avatar dele Está legal Cara Muito conteúdo Vamos dar aquela força Aqui Para o Stone Play Cara Tem conteúdo Para caramba Está legal O canal Do Stone Play Tem aqui O Pedro Vou destacar bem Para você ver O nome do canal Do cara Pedro Wall Certo Pedro Wall Você curte GTA Tem bastante Coisa bacana Desafio da garrafa Está crescendo Bastante Pedrão Obrigado Cara Pela sua força No nosso canal Obrigado Por ter utilizado Superchat Aqui é uma maneira Da gente tentar Também valorizar O canal De vocês Que tem valorizado O nosso canal Cara Obrigado De coração Gladeson Gladeson Vlog Está aqui O Gladeson Vlog Que a gente já abriu O primeiro a utilizar Superchat Do nosso canal No nosso chat Está aqui ele de novo Na tela O Febtal O Febtal Está aqui de novo Cara Conteúdo zoeiro Pelo que parece Vlog Está bacana O seu canal Identidade visual Bem legal Curti para caramba O seu canal Febtal 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 Superchat De fevereiro De 2017 Chegando aqui O Wigcraft Tem Está aqui o nome Do canal dele Para você chegar No canal do Fera Vamos ver os vídeos Aqui Está os amigos dele Bacana Gostei Bem destacado Miniaturas também Bem definidas Muito conteúdo Legal No canal Do Wigcraft TTM É esse o nome Do canal do Fera Tem o Gladeson Aqui de novo E para encerrar Fevereiro Tem o Sanches A gente começou Em março Aqui já Cara Tem o Vitinho Superchat A gente já vai dar Uma prévia De março Aqui Mais gente Aqui Em março Vamos lá O Sanches Gamer Sanches Gamer Está aqui o canal Do Fera Aqui a gente fecha O mural De fevereiro Com esse canal Fantástico Do Sanches Gamer Realmente Conteúdo Muito legal Miniaturas Muito bem escolhidas No canal Do Sanches Gamer E aquele alô Para você Que ainda Que você está Utilizando o nosso Chat Está o Supdorgado Está também O Vitinho Clash Que vão Entrar No mural De março Isso mesmo No mês De março A gente faz Um outro mural Supergame Para os canais Que estão dando Aquela força Aqui para a gente E essa é uma maneira Além do chat A gente tenta Dar aquela força Para a galera No chat De divulgação Está aqui o pessoal Um abraço Para o Rafael Designer Para a Bia Silva Para o Sansox Para o Pedro Gamer Para o Jânio Gameplays A galera Que está utilizando O nosso chat Agora Está rolando Agora Ao vivo É 24 horas No canal Filho de Peixe Quem quiser utilizar O Superchat Além de ter destacado Além de estar Aquele apoio Para o nosso canal Também vai vir Para o mural Superchat Do canal Filho de Peixe Aquele abraço Para todos vocês E Fui Música 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 Música